Muito boa tarde a todos, chamo-me Nuno Sousa, que ama-me fazer hoje esta apresentação aqui sobre a gestão de alertas e potenciais erros que são enviados pelo SDM para os cuidados sobre primários nos ACs. Vou partilhar aqui o ecrã e penso que estarão a ouvir em boas condições. A sessão está a ser gravada, por isso tenham em atenção esse aspecto. Esta sessão vai ser depois disponibilizada no YouTube, no canal de vídeos da ACSS, eu penso que conseguem já aqui ver o meu ecrã. Tínhamos pensado hoje dividir isto aqui em três partes, em uma final de perguntas e respostas, ou melhor, uma componente de perguntas e respostas que se pretende que vá ocorrendo ao longo da própria apresentação. Começar por voltar a chamar a atenção aqui para o canal, onde já estão alguns vídeos das sessões temáticas sobre o SDM que começaram em setembro e que é possível, através deste link, aceder aos vídeos que já estão disponíveis. Eu chamo apenas a atenção que em cada vídeo, quando se clica na parte de baixo do mesmo, é possível, clicando nesta zona, ver a forma como o resumo do vídeo, e em alguns vídeos existem mesmo links para partes específicas desse vídeo de acordo com o programa. Portanto, temos aqui o programa destas sessões, nós vamos agora neste, na gestão de alertas e potenciais erros, depois, no dia 16 de dezembro, existirá um outro webinar sobre a gestão de serviços horários, em particular nas USFs e os CSPs. Os vídeos mais genéricos, as sessões mais genéricas que estão disponibilizadas no YouTube foram as primeiras, é sempre recomendado que vejam essas antes de assistirem a estas mais específicas, em função do vosso interesse e da área particular de trabalho. O SDM tem um processo de qualidade que, na prática, analisa a informação que existe em diversos sistemas de informação, designadamente o RHV, o SINUS, o PRVR, o CIARS, e cruzando a informação entre estes diversos sistemas, por vezes encontra inconsistências, incoerências nessa informação. E, portanto, envia para, em geral, para as UAGs dos ACs, embora, por vezes, também para os coordenadores das unidades funcionais, e-mails que têm genericamente esta estrutura que eu vou aqui apresentar, e que muitos de vocês já conhecerão. Portanto, todos os e-mails sobre este tema têm sempre cinco secções, a secção de pressupostos, descrição do problema, identificação da unidade funcional ou do serviço, o procedimento para resolução e como criar uma exceção ou alerta. Neste caso, este que está aqui no slide é sobre horários de polos de unidades funcionais que não estão validados numa URAP, e, portanto, há aqui sempre uma área de pressupostos. Depois o problema está detalhado na secção seguinte, neste caso era a identificação de que existia um horário à data que, apesar de estar registado no STM, não tinha sido validado ou tinha sido validado há mais de 182 dias, é assim que o problema está aqui descrito. Aqui identifica-se a unidade funcional ou serviço para que possam encontrá-lo dentro do STM e proceder à resolução do problema. A resolução do problema é essa, que está descrito na secção seguinte, passo a passo, como é que se pode chegar ao menu específico ou à janela específica do STM para corrigir o problema, se é que a correção do problema está no STM, porque em algumas situações a correção não está no STM, pode estar, por exemplo, no RHV, ou no PRVR, ou no RNU, etc. Portanto, aqui em 10 passos como é que o problema se resolve e sempre no final uma secção, porque nem todos os alertas correspondem a um problema e, portanto, nem todos eles têm solução e, portanto, para não estarem de 20 em 20 dias a receber um e-mail com o mesmo problema, é sempre possível excepcionar o envio desse alerta, bastante para isso que nos deem uma pequena justificação e que nos digam até que data é que pretendem que essa inibição do envio seja mantida, sendo que em algumas situações é para ser mantida essa inibição para sempre. Estas excepções incluem as situações em que, embora não seja possível desde já resolver o problema, existe um plano para a sua resolução, plano esse que demora um mês, um mês e meio, dois meses, o que for, e, portanto, se existir um plano por parte do aceso da IRS para resolver o problema, isso pode e deve ser nos remetido que nós excepcionamos e inibimos o envio desse alerta durante o período necessário para que o problema seja resolvido. Portanto, deixar aqui bem claro que, para nós, esta é uma razão para nós criarmos exceção, que é a existência de um plano de resolução por parte do ACES. Reparem que os e-mails são sempre enviados de 20 em 20 dias, se o problema demora, por exemplo, dois meses para ser resolvido, não se justifica estarem a receber inutilmente dois ou três e-mails para alertar de algo que já sabem que está identificado e que vão resolver. Portanto, isto foi programado, cada um dos cerca de 50 algoritmos de alertas foi programado para ser enviado de 20 em 20 dias até ser resolvido ou excepcionado. Cada destinatário recebe, no máximo, três e-mails por dia. Portanto, se um determinado ACES tiver, por exemplo, 20 e-mails, 20 erros, vai receber três nos primeiros seis dias, nos primeiros seis dezoito, e dois no sétimo dia, e depois nos dias cintos não recebe nada. se esses erros forem resolvidos 20 dias depois não vai receber nada, se alguns deles continuarem por resolver, depois 20 dias depois voltam a receber, por exemplo, já só se tiverem 10 e-mails por 10 erros por resolver, vão receber no primeiro dia três, no segundo três, no terceiro três, e no quarto dia um e-mail com o décimo erro. Portanto, é assim que isto funciona. Funciona também aumentando o número de destinatários para quem o e-mail é enviado. O e-mail, quando é identificado a primeira vez, a segunda e, se alveja, a terceira, é enviado apenas para aquele destinatário mais que nós julgamos que tem a capacidade e a competência para resolver o problema. O responsável da UAG, o coordenador da Unidade Funcional, na IRS, alguém nos recursos humanos, mas, a partir do quarto reenvio do mesmo problema, o STM vai, alarga o número de destinatários e, a partir do sétimo envio, 140 dias depois, chega mesmo a enviar para o Conselho Diretivo da respectiva IRS. e, portanto, imagino que não seja nada agradável estar a receber quer nas direções dos departamentos das IRS. Pronto, os e-mails começam a ser enviados a partir da quarta, do quarto envio, quer ao nível do Conselho Diretivo estar a receber estes e-mails que já estão a ser enviados há mais de 100 dias numa das situações, há mais de 140 na outra situação. Bom, este slide é já antigo, era de 5 de setembro, hoje penso que todos já receberam o relatório de erros que foi enviado hoje, ele está aqui aberto, eu vou fazer algum zoom, este relatório de erros faz o resumo do que existe neste momento no SDM em matéria de erros, portanto, ele tem aqui um enquadramento, estão identificados no SDM 10 mil potenciais erros neste momento, sendo que cada horário ou cada serviço por validar é um erro e portanto isso são a maior parte dos erros e isto não corresponde a 10 mil e-mails porque felizmente o SDM enfim, empacota 50 erros num único e-mail ou às vezes 100 ou 150 erros num único e-mail e há um e-mail que relatando 150 potenciais erros que que são aqui contabilizados esta primeira tabela é uma tabela que identifica os diversos algoritmos de erro e que na primeira coluna nas primeiras duas colunas tem uma análise nacional aqui tem o número de erros atuais por ARS e o número de erros resolvidos no passado nos últimos 12 meses por ARS portanto aqui temos os erros atuais e resolvidos nos últimos 12 meses por tipologia por tipologia de erro e por isso é possível e muito fácil perceber como é que isto tem funcionado a nível nacional portanto temos neste momento 1295 erros identificados foram resolvidos no passado nos últimos 12 meses 9600 com as distribuições que estão aqui há um novo erro a partir de hoje que está a ser enviado que é este serviço da carteira de serviços com informação incoerente no SDM eu vou falar um pouco sobre isto embora eu ache que só este erro merece uma sessão sobre este tema ele é mais dedicado às URAPs e por isso nós iremos iremos agendar uma reunião específica para falar dos novos relatórios que existem no SDM e dos erros que lá estão identificados só sobre esta linha eu vou passar por lá mas vou ser muito breve hoje sobre sobre este sobre isto aqui temos a seguir quatro tabelas a primeira tabela dá uma distribuição dos potenciais erros relacionados com profissionais de saúde por ARS de Portugal Continental o que é que isto significa são erros que identificam nominalmente profissionais de saúde habitualmente relacionados com o RHV portanto nem todos os erros do RHV estão aqui há erros do RHV que estão lá nas outras tabelas de baixo estes são os que identificam nominalmente profissionais portanto a leitura disto é a seguinte a RS Algarve tem 1595 profissionais e tem 27 erros relacionados com isso a RS Centro tem 5353 profissionais e 60 erros identificados e por aí fora depois a mesma lógica aqui mas por ACs portanto a leitura que há aqui a fazer por exemplo para o ACs de Matosinhos é que tem 516 profissionais 6 erros identificados o que dá uma taxa de 1.2 erros por profissional registado em RHV indo por aqui abaixo portanto nós temos muitos ACs que estão a ver ou seja que praticamente não têm praticamente não têm erros e agora os erros relacionados com unidades funcionais isto é que não têm profissionais identificados onde estão as validações dos horários e dos serviços obviamente e é aqui que existe o maior peso e eu recordo que por exemplo basta uma URAP com 15 polos como temos algumas em Portugal cada polo com 15 serviços enfim 15 vezes 5 dá 225 serviços mais 225 horários temos aí 450 potenciais erros só no URAP com 15 polos a mesma coisa para uma USF ou para uma CSP com 20 polos que também existem algumas em Portugal e aí o número de erros ainda é maior porque o número de serviços por polo chega a 30 portanto uma CSP com 20 polos dá se não tiver nada de validade dá 600 erros dá 600 erros aqui identificados portanto a leitura que é possível fazer disto é a seguinte a IRS Alentejo incluindo as respectivas ULS tem 152 unidades funcionais e nessas 152 unidades funcionais tem 4600 erros esta porcentagem é uma porcentagem que diz proporção de unidades funcionais do ACES com pelo menos um erro identificado portanto não é uma razão entre isto e isto é sim destas 152 há enfim mais ou menos metade que tem pelo menos um erro identificado depois a mesma lógica aqui por ACES e vamos focar aqui no ACES por exemplo do Alto Minho agora para mostrar um bom exemplo embora eu diria que todos os que estão aqui embaixo são bons exemplos eu queria salientar que este quadro está substancialmente diferente do que todos estariam à espera por causa do novo erro que eu já fiz referência há pouco erro esse que a nível nacional tem 900 erros identificados espalhados por estes 55 ACES ok portanto é naturalíssimo que isto hoje apareça assim e que até algumas ordenações estejam completamente ao contrário mas temos agora um mês dois meses para resolver esses esses erros que a partir de hoje começam a ser identificados e portanto salientava aqui que este esta ordenação não espelha o que é habitual nestes ACES eu estou a ver aqui alguns ACES na parte de cima que estava habituado a ver aqui nos nos verdes de baixo e decorre disso decorre do erro número 51 que está aqui identificado serviço da carteira de serviços com informação em 40 no STM com 476 e-mails preparados para serem enviados pelo STM ao longo eu diria dos próximos 10 dias dependendo do número de destinatários que existam e esses 476 e-mails têm lá dentro cerca de 900 potenciais erros perguntas sobre isto alguém tem? muito bem então tendo passado isto queria só aqui fazer referência que processo de qualidade enfim algumas estatísticas sobre processo de qualidade ao todo existem 50 isto era da semana passada portanto já existem 52 algoritmos de erros identificados com pelo menos um erro existem 41 reparem isto é dia 30 de setembro portanto ainda não incluíam os erros novos que eu referi portanto nós andávamos com 770 erros diferentes identificados desses 77% tinham duas ou mais notificações nos últimos 12 meses e felizmente apenas 26% com 7 ou mais notificações nos últimos 12 meses identificados e resolvidos no último ano 9300 número médio de e-mails enviados no último mês por dia útil relacionados com este processo portanto o sistema envia em média 88 e-mails por dia sobre o tema temos relativamente das sessões 910 criadas atualmente a nível nacional no último mês foram enviados 1800 e-mails e para 130 destinatários diferentes vamos a alguns exemplos aqui dos mais importantes portanto eu vou aqui abrir um Excel que me permite ver isto por ordem decrescente e falar um pouco sobre alguns destes erros temos aqui também erros que estão dirigidos aos hospitais eu não vou obviamente falar com eles este convite para esta sessão foi dirigido especialmente aos agrupamentos dos centros de saúde portanto este é o novo erro eu vou mostrar no SDM onde é que isto está portanto o que acontece neste momento é que quer as ARS quer as ULS quer os ACs quer as unidades funcionais têm um novo relatório eu vou entrar por exemplo dentro da ARS Alentejo e aqui dentro dos relatórios CSP isto é igual em todos os em todos os PIS aceso LIS ou unidade funcional há sempre um menu de relatórios que abre diretamente nisto é possível consultar esta informação atualmente ou nos anos anteriores estão disponíveis sete relatórios diferentes de respostas em reabilitação nutrição saúde mental apoio social saúde oral MCDTs e cessação tabágica para cada relatório é possível ter uma visão nacional uma visão regional uma visão para o próprio ACs e quando estamos ao nível do ACs ou ao nível da ZUF uma visão azul de cada UF cada relatório enfim se tivermos aqui na visão regional para a reabilitação por exemplo cada relatório tem basicamente o seguinte tem um sumário executivo que diz por exemplo para a fisioterapia e reabilitação que no STM existem 72 locais de prestação vou fazer aqui algum zoom para conseguirem ver melhor 72 locais de prestação com 2.800 horas acumuladas sendo esta atividade prestada por 51,8 ETCs de fisioterapeutas ou enfermeiros com a especialidade de reabilitação e que nos últimos 12 meses foram realizadas 39 mil consultas a mesma informação para a terapia da fala a mesma informação para a terapia ocupacional e a mesma informação para a medicina física e reabilitação depois entramos no temos aqui um pequeno um pequeno um índice que permite aceder à tabela de resumo locais e cargas horárias por ACs por ARS portanto isto são as principais tabelas e no final existe um detalhe para cada para cada ACs portanto na primeira tabela temos a informação dos locais e cargas horárias disponíveis por ACs esta informação para a fisioterapia para a reabilitação para a terapia da fala terapia ocupacional e medicina física e reabilitação a mesma coisa por ARS depois a informação dos profissionais existentes por ACs e por ARS e finalmente as consultas peço desculpa mas peço que desliguem os micros muito obrigado finalmente o número de consultas realizadas por cada grupo profissional por ACs e por ARS e os erros portanto os erros identificados como estamos no regional estão identificados os erros para o ACs de São Mamed Alentejo Central Alentejo Litoral e mais abaixo também o Baixo Alentejo portanto se clicarmos ali no Baixo Alentejo vamos para o detalhe do Baixo Alentejo e o Baixo Alentejo enfim mais abaixo no relatório tem o resumo lá estava em cima aqui detalhado para os vários serviços número de locais de prestação profissionais e atividade realizada em consultas e depois o detalhe para cada unidade funcional ou seja por exemplo para a reabilitação podemos ver que estão disponíveis 11 locais 336 horas que este serviço é prestado nas instalações também no domicílio e dirigido a utentes que é prestado por 15 profissionais 15 até 6 profissionais técnicos de fisioterapia e nenhum enfermeiro de reabilitação e que as consultas realizadas são estas 53 consultas presenciais 420 domicílios nenhuma não presencial totalizando estas consultas quero só dizer que no detalhe na visão por acesa e na visão por uve este quadro tem o nome dos profissionais ou seja é possível ver para cada profissional quantas consultas é que foram feitas aqui temos o detalhe dos vários locais de prestação com as moradas as horas disponibilizadas e as características do serviço a URAP não tem erros portanto os erros não estão neste serviço da URAP mas enfim se for aqui à visão à 6 de e escolher uma mais o além de teste central eu posso mostrar aqui os erros fazendo algum scroll down aqui está potenciais erros ou incoerências da informação portanto aquilo que vai aparecer nos novos e-mails é qualquer coisa deste género os horários de funcionamento dos locais de prestação desta UCC neste serviço totalizam 72 horas num único local de prestação os profissionais do tipo enfermeiro de reabilitação e tecnofisioterapia registados em RHV nesta UCC totalizam 1.4 ETCs correspondentes a 49 horas de trabalho portanto parece existir excesso de disponibilidade horária deste serviço para os profissionais registados em RHV soluções ou alocarem RHV mais profissionais de uma destes grupos a esta UCC ou reduzir no SDM os horários de funcionamento deste serviço ou obviamente criar uma exceção a esta alerta erro no SDM portanto cada ACs vai receber de uma única vez um e-mail relacionado com relacionado com isto ainda que agora para a segunda tipologia de erros há alguma questão sobre isto que queiram ver? Não, nos aproveitamos aqui uma questão da doutora Paula Simãozinho do ACS Algarve Central relativamente a um dos erros dados por este relatório que indica que eles não têm na URAP o serviço aberto de apoio social e contudo aparece-lhes um erro que têm um profissional com um ETC alocado no fundo que têm que têm equivalência de assistente social Das duas uma ou esse profissional está mal alocado em RHV ao URAP se têm lá um profissional de apoio social deveriam ter o serviço o serviço disponível se o profissional só faz atividade nas UCC está mal alocado à URAP deveria estar alocado apenas às UCC não sei só vendo o detalhe do erro consultar o profissional em causa no RHV através da URAP ou será sempre através do acesso dentro dentro da URAP não há enfim no relatório de reabilitação dentro da URAP está lá informação detalhada sobre esse profissional e quantos ETCs têm RHV nesse relatório de reabilitação essa informação como sabem também está dentro do relatório de recursos humanos no ACES não sei que ACES é que é é do Algarve qual deles central central no ACES Algarve central se forem relatórios reabilitação ACES se passarmos para o nível da UFA eu aqui como estamos a gravar no nível de unidade funcional vai-se ver vai-se ver o detalhe identificando os profissionais eu não gostava de fazer isso mas pronto só como não está anonimizado não o quero fazer depois não conseguimos publicar este este vídeo mas sim é possível consultar todo o detalhe dessa dessa informação no relatório posso avançar? sim bom então o erro mais frequente a seguir é o dos serviços das carteiras de serviços das unidades funcionais não validados portanto na prática isto corresponde termos 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 quando entramos numa determinada unidade funcional eu agora estou em ambiente de qualidade se entrar aqui no CSP de Abrantes por exemplo em ambiente de qualidade isto está tudo ou quase tudo por validar não porque não tenham validar mas porque base de dados não está preenchida portanto se entrarmos na carteira de serviços da UCSP de Abrantes isto vai estar tudo a vermelho que é excelente aqui para ilustrar portanto corresponde a estes vermelhos que estarão aqui na parte dos serviços sendo sempre recomendável que validem também ao mesmo tempo a parte dos horários caso estejam corretos se não estiverem corretos devem alterá-los antes de os validarem obviamente que os serviços também não devem ser validados só porque sim deve-se confirmar que eles estão disponíveis e que estas características que aqui estão estão corretas isto é que a vacinação é destinada a utentes que as vias de acesso são estas utentes o tipo explica bem o que isto significa linha de saúde 24 cuidados primários serviços hospitulares rede social e outros tipos de instituições que o tipo de consulta é presencial ou seja que isto não é feito no domicílio por exemplo porque se for feito no domicílio isto está errado falta lá acrescentar isso e que o intervalo etário está correto ou seja que isto destina doentes entre todas as idades é o que isto quer dizer portanto só depois disto estar certo e validado é que devem devem passar isto a verde portanto para validar basta clicar como sabem basta clicar ali e está está validado não é preciso entrar no módulo de edição para validar como já reparámos muitas vezes que alguns utilizadores fazem há utilizadores que para validarem horários fazem isto que eu vou fazer agora entram clicando naquele naquele botão e e gravam eu estou em ambiente de qualidade portanto posso gravar à vontade isto de facto isto de facto valida valida o horário este processo portanto isto que eu acabei de fazer efetivamente validou este horário mas para além de ter demorado mais tempo é inútil porque é muito mais simples chegar aqui e validar reparem eu cliquei em 5 e eles passaram todos a verde portanto se eu quiser validar isto eu não preciso estar à espera se isto estiver certo eu olhei para aqui e isto está certo eu estou a clicar agora espera um bocado e isto vai passar tudo a verde cá está ok portanto não é preciso não é necessário clicar e ficar à espera que fico verde podem logo clicar em todos os que tenham certeza que estão bem para validar tudo com mais com mais agilidade este é equivalente portanto os serviços e horários das carteiras de serviços são os que têm mais erros a nível nacional unidade funcional do centro de custo RHZ diferente da unidade funcional onde o médico prescreve mais medicamentos portanto quer isto dizer que temos um médico que está a prescrever mais medicamentos no S-clínico usando a PEM num determinado código local de prescrição que não tem nada a ver com os locais ou centros de custo onde ele está em RHV portanto e orientalmente em RHV o médico deve estar nos centros de custo onde trabalha portanto está a prescrever num sítio que não está no RHV à partida existe aí algum algum erro ou ele está a fazer registros no S-clínico por engano num sítio que não devia estar ou em RHV ainda não está registrado na UFSS onde passou a trabalhar depois horários dos polos unidades funcionais ou serviços não validados isto parece que é igual àquilo dele mas mas não é isto tem a ver com o horário como um todo da unidade funcional portanto na prática isto corresponde a validar estes horários que eu vou mostrar aqui portanto se formos ao menu dos horários o menu dos horários na UCSP de Abrantes na sede tem em cima os horários de cada serviço enfim aqui como estamos em eventualidade há uma série de vezes que não estão definidos e depois tem sempre dois horários no final o horário deste local de prestação e o horário da UFSS como um todo incluindo a sede portanto e aquele e-mail diz respeito à validação deste horário obviamente que se o do polo que está imediatamente acima também estiver bem basta validar reparem que nem este nem este são editáveis porque estes horários o do polo e o da UFSS como um todo são construídos automaticamente pelo SDM a partir dos horários dos respectivos serviços somando esses horários reparem que quando eu mudar aqui para este polo o horário que está lá embaixo da UFSS já está validado portanto eu validei do outro lado na zona da sede mas é na pro SDM isto é o horário de atendimento a utentes da UCSP de Abrantes como um todo portanto ele ficou automaticamente automaticamente validado depois a unidade funcional associada a um centro de custo do RHV diferente da unidade funcional onde o enfermeiro realiza mais consultas bom aqui é uma situação idêntica àquela que eu já referi para os médicos sendo que algumas vezes neste caso há aqui um problema adicional não tem só a ver com falta de registros no RHV ou engano do enfermeiro no local do S-clínico onde está a fazer os registros mas algumas vezes também tem a ver com o registro da cédula e do número mecanográfico ao nível do SINOS barra S-clínico que se estiverem errados isso no S-clínico no Ciarz é a chave de identificação do profissional portanto se no sítio onde está registrado o número onde deve estar registrada a cédula do enfermeiro registarem lá o número mecanográfico e se esse número mecanográfico cruzar por igual à cédula de um enfermeiro num sítio completamente diferente o Ciarz a nível nacional vai pensar que ambos são o mesmo enfermeiro portanto o que vai acontecer é que vai dizer que o enfermeiro aqui do CSP da Brant está a realizar consultas na USF do Sul por exemplo e dará este tipo de coisas portanto a resolução aqui é perceber isto habitualmente passa por nós se não perceberem este tipo de erros enviam-nos um caminhão-nos o e-mail que nós validamos na base de dados percebemos logo que o enfermeiro X da USCSP da Brant tem no sítio onde devia ter a cédula tem lá o número mecanográfico ou vice-versa e portanto aquilo fez um cruzamento de informação a nível nacional depois centro de custo que o médico está associado no RHV não pertence à unidade funcional onde o médico tem utentes ou vice-versa portanto isto significa que um determinado médico tem utentes no RNU numa determinada unidade funcional mas em RHV não tem registro no mesmo em nenhum centro de custo compatível isto muitas vezes significa que o médico já saiu desse sítio mas mantiveram lá os utentes o que há a fazer é passar esses utentes para utentes sem médico no RNU há geralmente um mito urbano como eu costumo chamar de que as USFs não podem ter utentes sem médico se o médico já lá não está porque se reformou obviamente que aqueles utentes estão sem médico isso não pode ser de outra forma o que existe é necessariamente o compromisso de arranjar uma substituição para esse médico se reformou e portanto se colocarem os utentes sem médico assinalam a nível nacional a necessidade de um novo médico até para as vagas que são colocadas a concurso duas vezes por ano se deixarem os utentes no médico já lá não está na prática estão a deixar de assinalar uma necessidade de um novo médico sendo que para indicadores das USFs os utentes terem ou não terem médico é exatamente igual contam quer tenham quer não tenham para os indicadores das USFs do processo de contratualização no caso das UCSPs como sabem no processo de contratualização só os utentes com o médico é que contam para os indicadores do processo de contratualização e para o IDG no caso das USFs não é assim o que está definido é que quer tenham quer não tenham médico ou enfermeiro de família os utentes contam para os indicadores do processo de contratualização questões até agora sobre o que foi abordado o erro seguinte doutora Paula se quiser colocar realmente a ideia das vezes anteriores bom depois com 22 erros a nível nacional a unidade funcional associada ao centro de custo RHV diferente da unidade funcional que é coordenada pelo profissional bom mais uma vez aqui uma incoerência entre a informação que nós temos no SDM sobre as coordenações e o que está registrado em matéria de RHV aqui algo parecido com o que já falei em matéria de RNU portanto um fecheiro de utentes associado a um médico que não existe no RHV nesse centro de custo este erro é relacionado com hospitais este erro matamento entre centro de custo RHV e código de unidade funcional de serviço não validado ora bem o SDM tem aqui numa numa zona que se entrar num acesso aleatoriamente só uma MED por exemplo na área de validação de informação um relatório de mapeamento de centros de custo aqui à esquerda em baixo e nesse relatório de mapeamento de centros de custo na prática é um relatório extenso que tem também o detalhe de todos os profissionais mais em baixo por cada unidade funcional e que em cima tem a relação entre todos os códigos de centros de custo que estão no RHV aqui deste lado portanto temos aqui um centro de custo cujo descritivo no RHV é direção do ACES que nós no SDM mapeamos com um serviço do ACES que são os órgãos de administração e exclusão do ACES sombamente a mesma coisa para este centro de custo do Conselho Clínico e de Saúde no RHV mapeado também com os órgãos de instituição de casação do ACES sombamed o centro de custo da UAG mapeado com o UAG o centro de custo da Saúde Pública mapeado com a Saúde Pública o centro de custo da URAP mapeado com o URAP e depois por aí fora para as CSPs para as OSF etc portanto se este alinhamento estiver correto o que há a fazer obviamente é validar se alguma coisa estiver errada o que há a fazer é clicar no no botãozinho amarelo vejam só isto aqui passar portanto clicar no botão amarelo se estiver errado para nos indicarem porque é que está errado portanto dizer por exemplo que o centro de custo xxxx identificando o código não pertence pertence a o CSP mas sim há o CDC por exemplo y y y desde sempre muito importante isto aliás isto está aqui na nota importante a mensagem para solicitar a correção da informação de enfim inclui a data efeito aplicável se desconhecer a data exata envio uma data aproximada e também está aqui elencado o que é que deve ser validado ou seja na prática a validação implica que o código de centro de custo está corretamente mapeado com o código de locais etc etc portanto o que está supostamente em validação está ali descrito portanto tendo descrito isto guardam-se as informações e ao guardarem as informações na prática recebem um e-mail com o que aqui foi redigido nós também recebemos um e-mail com a mesma informação ao mesmo tempo e esta informação que foi por mim escrita fica no rodapé isto aqui portanto o centro de custos XXX não pertence ao CSP mas blá 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 e portanto todas as mensagens de validação ou de correção estão redigidas no final este relatório como eu estava a dizer tem em cima o mapeamento de centros de custos mas para ver o detalhe por exemplo se quiserem saber que profissionais é que estão no CSP do Crato neste centro de custo basta clicar ali ele salta imediatamente para o CSP do Crato onde aqui estamos com isto anonimizado com os níveis também anonimizados mas tem aqui o detalhe de todos os profissionais que pertencem a esta OCSP com a informação do grupo profissional da especialidade do vinco etc 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 de todos eles ok sobre o tema não diretamente relacionado com os erros que apresentaste mas aqui uma questão relativamente aos profissionais e aos contratos de prestação de serviços que também é muitas vezes um alerta que nos é gerado indicar aqui a doutora Paula Simãozinha há bocado tinha feito a questão mas não tem não tem microfone e coloco aqui a questão que tem quatro médicos dentistas um deles efetivamente alocado em RHV é um profissional do quadro e os outros quatro dentistas não têm RHV porque são prestações de serviços não obstante serem prestações de serviços as prestações de serviços devem ser registadas também em RHV no módulo no módulo próprio da RHV mesmo independentemente de não serem pagos diretamente pelos recursos humanos muitas vezes são pagos pela área financeira ou a área de provisionamento estes contratos devem ser registados em RHV e ter porque só assim conseguimos mapear esta informação para dentro do STM e ter a informação correta não te quiseres acrescentar a só uma coisa? não é isso é isso mesmo usar o módulo de prestadores para registar também esses profissionais que não são processados pelo próprio RHV é isso mesmo e sendo estando isso feito a informação vem parar vem parar também a este relatório aliás no fora aqui fora da validação se formos à ficha de caracterização e aos relatórios no relatório de recursos humanos há uma primeira há duas tabelas uma delas é o número de prestadores que estão quantificados sem RHV isto vai demorar aqui algum tempo há uma tabela resumo estas duas tabela 1 deste relatório só se vê fora da área de validação mas na prática ela tem ela tem aqui duas tabelas esta é a tabela de trabalhadores esta é a tabela de prestadores está ali ok? portanto este AC tem 9.55 ETCs de profissionais em UCSPs médicos registados não sei se são processados no RHV ou se são do género que foram reflitos pela doutora Paula isso eu não aqui não consigo não consigo detalhar a correção desta informação deve ser solicitada então aos recursos humanos da ARS no fundo para fazer este registro da informação correta em RHV Exatamente sim sim portanto deve haver uma articulação entre as UAG dos ACs e o Departamento de Recursos Humanos da ARS respectiva ou da ULS respectiva para registro desta desta informação aliás isso habitualmente algumas vezes gera também um erro nos prestadores que têm muita dificuldade em associar o centro de custo mas que o SDM também envia a lista de profissionais que estão prestadores em RHV sem centro de custo associado no passado tivemos mais de 800 ou 900 acho que neste momento não são mais do que 100 a nível nacional profissionais registrados sem centros de custo portanto o SDM tem ajudado as ARS e as ULS a diminuir o número de erros relacionados com este tipo de situações e esta é a única forma que nós a nível da da ACSS esta informação está disponível através da base de dados do SDM para as ARS e está também disponível nos relatórios de recursos humanos como eu mostrei há pouco aos ACS é a única forma que temos de fazer esta gestão esta informação está também aí para o BICSP que todos têm acesso há lá no BICSP CSP self-service há lá um separador de recursos humanos onde existe informação que junta a informação que vem no caso dos médicos do RNU e do RHV no caso dos enfermeiros a informação que vem do S-clínico porque o registro dos utentes em enfermeiros é feito no S-clínico e não no RNU com a informação que vem do RHV portanto a informação das listas de enfermeiros está também no BICSP nesse separador de recursos humanos e a informação que é trabalhada pelo SDM e é enviada para lá nesse dashboard por isso é que nós temos estes alertas cada erro destes que está aqui identificado na realidade ele só está aqui nós devíamos ter identificado 500 erros diferentes nós selecionámos estes 50 incluindo os hospitais porque estamos a usar ativamente a nível nacional regional e espero também que a nível dos ACs esta informação para fazer a gestão portanto se percebemos que a informação está incoerente de alguma forma sinalizamos isso com estes e-mails para que a informação esteja cada vez melhor nós enfim erros todos fazemos o próprio SDM tem ele próprio uma bateria de mais de 200 algoritmos de erro só para a nossa equipa portanto nós estamos a enviar 50 para os ACs diferentes nós aqui para a nossa equipa somos semanalmente inundados felizmente pouco porque resolvemos todos muito ativamente mas é um conjunto de uma bateria de 200 erros diferentes nós chamamos-lhes aqui muito a brincar o nosso valida tudo bom horários de unidades funcionais ou serviços dos ACs não validados é a mesma temática mas ao nível da unidade funcional coordenador identificado no módulo CSP do RHV é diferente do que é conhecido pela CSS quer isto dizer que no módulo CSP do RHV está lá um coordenador que é diferente daquele que está registrado no RHV no SDM um deles está errado é só dizerem-nos qual é que está certo se o que estiver certo for o do módulo CSP do RHV nós corrigimos esta informação em articulação sempre com as UAG e por vezes até com as eras da ARS respectiva porque como sabem nas USFs a mudança do coordenador pressupõe a existência de uma adenda ao parecer técnico para a alteração do coordenador e portanto nós validamos sempre esta informação com quem compete ao nível da ARS coordenador da unidade funcional desconhecido existem 16 nas 1200 unidades funcionais que nós temos não conhecemos o coordenador de 16 é o que isto significa unidade funcional ou serviço sem consultas portanto existem 15 a nível nacional que não têm consultas registradas portanto nós sinalizamos isto por e-mail muitas vezes são unidades funcionais pequenas virtuais que estão quase a extinguir-se portanto basta dizerem-nos isto que nós inibimos o alerta mas muito frequentemente temos identificado problemas de carregamento nos fiar-se que rapidamente se resolvem por esta via porque de facto havia um problema qualquer na ligação ao servidor sinos qualquer e portanto identifica-se por aqui este é de caráter hospitalar este é de caráter hospitalar edifício do ACs não validado como sabem o SDM faz a gestão dos dos edifícios a gestão dos edifícios é feita aqui num menu que está na informação geral e diz edifícios menu este que permite ver a lista de edifícios que são do ACs São Mamed o ACs São Mamed é dos ACs que tem mais edifícios em Portugal portanto isto vai demorar aqui há algum tempo até ser processado aparece portanto aparece um quadro um quadro extenso eu aqui nem sequer estou na validação mas se for à validação peço desculpa é possível ver os que estão e os que não estão validados aqui estarão todos para validar estamos em em qualidade para edifícios portanto para cada edifício é necessário validar se a morada está ou não está é necessário validar três coisas se a morada está ou não está correta venida de Santo António em Porto Alegre se a freguesia está ou não está correta se a localização é exata porque se não for há que corrigir esta informação e finalmente se este edifício tem lá dentro estes serviços e apenas estes estas são as informações que importa confirmar antes de clicar no verde porque indo aqui a outro edifício qualquer por exemplo onde está a OSF o Polo da Alter do Chão da Unidade de Saúde Pública o Polo da Alter do Chão da URAP de São Mamede onde está a sede da OCSP da Alter do Chão e a OCC da Alter do Chão imaginem que falta aqui a ECL e que a ECL erradamente estava enfim aqui noutro edifício noutra linha ao lado que porque o código postal foi nos foi erradamente transmitido o SDM interpreta como sendo um edifício diferente isto é um erro isto não é para ser validado portanto se tivermos este edifício com estas quatro unidades funcionais mas que fisicamente lá no sítio não são só estas quatro mas existe uma quinta que não está aqui isto não deve ser validado portanto a única coisa que têm que nos dizer é neste edifício que tem este código o código de edifício é este falta cá a unidade X e falta cá desde quando é desde sempre é desde há um mês porque mudou para lá há um mês dizerem-nos a data efeito e isso está aliás referido aqui portanto o que é para ser validado está aqui descrito que eu acabei de dizer e que a data efeito nos deve ser transmitida vou cancelar este relatório tem no final um mapa que podem usar enfim para os vossos relatórios se entenderem de distribuição dos 77 edifícios geridos no âmbito deste acês que é de Moële esse norte-além de jama ok e portanto às vezes olhando para aqui é logo possível ver que há um edifício que está num sítio de ponto de vista geográfico se percebe que está errado e portanto olhando para este mapa é logo possível perceber se genericamente essas coisas estão bem ou se não estão ou se não estão bem sendo que para ver o detalhe é sempre necessário clicar na linha para ver não só os serviços como o mapa ampliado para perceber se esta localização está ou não está ou não está correta se quiserem ver isto dentro do Google do Google Maps é necessário ir por exemplo ao CSP de Castelo de Vida dentro do SDM o CSP de Castelo de Vida e nos contactos do CSP de Castelo de Vida há aqui um link que permite aceder diretamente ao Google Maps e portanto ali naquele ponto se nos quiserem dizer as coordenadas corretas deste de um ponto ao lado imagina que não era aqui e que era por exemplo ali basta clicar naquele sítio e partilhar isto portanto basta partilhar e enviar ou fazer copy-paste disto para para o e-mail aqui para o e-mail de alterações portanto neste caso se nos quisessem comunicar através da zona de contactos também poderiam fazer indo aqui à validação validação contactos e acedendo aqui e dizendo que a latitude longitude é desde sempre a control V ok gravar e isto é nos remetir nós corrigimos isto na base de dados quando corrigimos enviamos um mail a dizer que está corrigido e portanto depois disso acontecer o utilizador que nos enviou a informação deve vir aqui e validar a informação depois dela ter sido corrigida enfim se foi através daqui validar aqui se foi através dos edifícios validar também nos nos edifícios bem está centro de custo RHV incompatível com o cargo função do elemento da equipa há nove situações a nível nacional enfim em geral isto são situações de diretores executivos ou membros do Conselho Clínico de Saúde que não têm centro de custo a esse nível do ACES têm centro de custo na USF ou no CSP ou até a nível central da IRS e portanto são este tipo de situações data de nascimento do profissional é divergente no RHV e no PRVR portanto nós vamos ao RHV e a pessoa tem 60 anos vamos ao PRVR e tem 70 anos há uma coisa está há uma coisa está errada relativamente a médicos claro data de nascimento potencialmente mal registrada isto diz respeito a profissionais que têm mais do que a idade legal da reforma para a reforma e portanto potencialmente são erros embora tenhamos percebido que agora recentemente com as com as atividades após a aposentação principalmente nos médicos tem sucedido algumas situações em que na prática é necessário excepcionar o erro mas já temos encontrado erros verdadeiros erros relacionados com isto este é hospitalar endereço de e-mail com formato errado há seis situações a nível nacional de isto são e-mails repetidos entre profissionais diferentes no RHV ou são mesmo e-mails que por exemplo não têm o ponto PT no final ou não têm arroba portanto são mesmo e-mails mal registados unidade funcional ou serviço do ACES que não foi validado só há seis das 1.200 a nível nacional profissional registado no módulo de prestadores do RHV sem centro de custos já fiz referência a este e-mail este é apenas enviado para os departamentos de recursos humanos das ARS e das ULS identificando os profissionais que têm estas características de não terem centro de custo enfim eu fico bastante contente por ver que só há cinco erros destes a nível nacional isto é das três instituições só cinco neste momento têm erros deste tipo garanto-vos que há cerca de um ano as três tinham erros deste tipo este é hospitalar número de ordens de médico com formato errado provavelmente são médicos que estão registados como médicos no RHV mas que na realidade são dentistas e portanto é um grupo profissional mal registado no RHV isto é a razão mais frequente é terem registado como médicos profissionais que são médicos dentistas e portanto têm que ser registados como técnicos superiores com área profissional barra especialidade de medicina dentária número de ordens de enfermeiros com formato errado centro de custo associado a internos de especialidade inválida portanto isto são internos da especialidade de MGF que não estão nem em USF nem em UCSPs o que pode acontecer numa fase final do internato obviamente quando estão em período de espera mas se não for o caso são erros portanto se for o caso estarem em fase final do internato basta que nos comuniquem isso que nós obviamente excepcionamos de qualquer forma são só três a nível nacional este é o hospitalar utentes com inscrição ativa no RN1 em locais inativos ou inapropriados para a inscrição de utentes bom nós levamos este há um conjunto de erros ainda não tinha referido isto mas há um conjunto de erros que o SDM nos envia também diretamente para nós à CSS logo a partir do primeiro e este é um deles ou seja sempre que nós temos utentes inscritos por exemplo em SAPs ou afins em URAPs em UCCs isso não é adequado obviamente porque essas unidades funcionais ou serviços não devem ter utentes inscritos nós recebemos o e-mail logo também desde o primeiro envio e portanto se é uma situação percebemos que foi um erro de inscrição nem sequer interagimos com o ACs porque efetivamente e infelizmente o RN1 permite a inscrição dos utentes por erro ao nível dos SAPs de situações esporádicas no próprio SAP e já percebemos que os URAPs dos ACs na sequência destes alertas rapidamente corrigem a situação mas se o erro preciso nós enfim interagimos para que seja para que seja resolvido outro erro que também vem diretamente para nós é este local de prestação encerrado há mais de 90 dias enfim o que acontece aqui é que existiu um polo que foi para obras por exemplo o polo de uma UCSP ou de um horário que foi para obras e obviamente que encerraram os horários todos da carteira de serviços consequentemente o horário do polo ficou encerrado nós fazemos uma diferença aqui na ACS entre encerramentos temporários e encerramentos definitivos no limiar dos 90 dias o que é que isto quer dizer quer dizer que se existe um plano para reabertura daquele local de prestação nós podemos mantê-lo ativo no STM embora sem horários no entanto se o ACS não sabe quando é que as obras vão acabar ou quando é que vão voltar a ter profissionais para reabrir o polo nós preferimos enfim fechar mesmo o polo em termos de hierarquia de locais para que ele desapareça da listagem de polos o que isto quer dizer quer dizer que se formos aqui à carteira de serviços ou aos horários é indiferente onde temos a lista de polos aqui Castelo de Vito tem a sede e tem este polo se este polo fechar para obras e as obras estiverem todas organizadas ou fechar por falta de recursos humanos mas é uma coisa temporária nós podemos mantê-lo no SDM aqui com os horários todos fechados no entanto se a situação não tiver uma solução à vista o que nós fazemos passados 90 dias recebemos aquele email interagimos com a UAG do ACES e com a direção executiva do ACES e se não existir um plano de reabertura nós fechamos o polo aqui da listagem portanto ele deixa de aparecer aqui deixa também de aparecer deixa também de aparecer nos serviços do módulo de serviços do SDM portanto ele deixa também de aparecer aqui na zona dos serviços CSP estes serviços se o polo eu já tinha esquecido que isto aqui em qualidade tem um erro este deixa-me aqui mostrar portanto aqui os serviços CSP a listagem de serviços que aparece tem também os serviços de polos que estão completamente fechados o que acontece é que eles aparecem todos a amarelo portanto estão aqui a inundar esta listagem de forma desnecessária na nossa opinião e portanto a nossa regra aqui é até 90 dias ou mesmo mais 90 dias desde que exista um prazo um plano de reabertura podemos manter o polo se não existe um plano de reabertura encerramos o polo sendo que se 6 meses depois eu reabrir naturalmente reabrimos o polo e podem novamente voltar a inserir todos os serviços e horários número de cédula divergente no RHV e no PRVR portanto quer isto dizer que nós temos médicos dois médicos a nível nacional no RHV tem uma cédula no PRVR tem outra isto pode também querer dizer que o NIF está errado num destes sistemas bom e no passado chegámos mesmo a identificar um NIF errado no RHV numa pessoa foi a única vez em que isto sucedeu mas essa pessoa teve felizmente pouco tempo a receber vencimentos com um NIF errado tendo provavelmente a RS ou LS já não me recordo reportado à AT rendimentos foi à NRS não vale a pena nomear-se na 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 mas foi uma única vez a nível nacional o mais frequente é a existência de cédulas erradas cédulas erradas o mais frequente é estarem erradas no RHV o que nos dificulta o cruzamento da informação portanto quando nós queremos tentar cruzar o RNU onde a identificação do médico é através do da cédula com o RHV onde a identificação do médico é habitualmente através do NIF se tentamos cruzar por cédula muitas vezes a coisa não funciona nestes casos funciona mal por isso é que tentamos sempre ir atrás destas destas questões o fosso-serviço do AC sem centro de custo sem centro de custo no RHV portanto neste caso isto significa que existe uma unidade funcional que está aberta mas que não tem qualquer centro de custo em RHV com profissionais associados isto acontece e é natural por exemplo nos SAPs e afins porque os centros de custo que lá são usados são apenas para pagamento de horas extraordinárias portanto não têm profissionais alocados a tempo de forma permanente a esse tipo de serviço e portanto se isso sucede aliás eu acho que o alerta nem está ativo para SAPs por este motivo mas no outro tipo de unidades funcionais se acontecer basta que nos indiquem a razão pela qual não tem não tem profissionais associados em RHV e não tem centros de custo para que nós façamos esta inibição muitas vezes temos identificado desta forma unidades funcionais que na realidade já estão extintas mas que não nos comunicaram portanto nós temos estas duas formas de as identificar é por aqui e muitas vezes também pelo erro das da unidade funcional sem consultas portanto muitas vezes quando vamos atrás do problema a resposta que temos dos ACS é só há dois meses e nós não tínhamos essa informação portanto há que fechá-la no SDM para que a estatística que estamos a fornecer mensalmente sobre unidades funcionais abertas nos cuidados primários esteja correta ou o mais correta possível depois unidade funcional sem outros profissionais de saúde há duas a nível nacional portanto aqui estamos a falar ou do URAP ou do UCC mesmo em endereço de e-mail usado por colaboradores diferentes afinal eu tinha dito que o outro erro do formato infálido do e-mail também abarcava isto mas não são erros diferentes unidade funcional sem enfermeiros carga horária semanal de profissional possivelmente incorreta enfim são situações em RHV ou com cargas horárias excessivas prestadores às vezes acontece por erro acho eu de registro ou cargas horárias demasiado pequenas que podem ser reais e portanto bastam que nos digam que 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 está que é verdade e nós excepcionamos nível divergente no RHV e no PRVR provavelmente o mesmo profissional que está aqui também está no erro de médicos com cédula diferente portanto muitas vezes o mesmo erro gera mais do que um alerta em sítios diferentes aqui neste esquema de erros do SDM e pronto acho que escrevi ao último que tem erros há mais seis há mais mais oito do SDM que neste momento não tem qualquer erro identificado portanto eu nem sequer vou falar sobre sobre eles se existirem se existirem questões estou disponível para esclarecer eu se calhar seria importante abordarmos a questão das cédulas dos enfermeiros que têm surgido alguns alguns erros relacionados com as cédulas devolvermos essa limitação dos sistemas de informação sim o sinus no modo na janela que permite o registro dos profissionais só tem capacidade para registro de cédulas até cinco dígitos no aplicativo bom felizmente que o sinus a nível nacional está a ser transformado no S-clínico já foram três ou quatro aces a nível nacional que já não tem o sinus e que neste momento já só tem o S-clínico e aliás confusão de todas as bases de dados dos efetivos centros de saúde e portanto isso já não é um problema no novo sistema mas quando isso acontecer a solução que existe é enviar para a SPMS a informação de que aquele enfermeiro registado no sinus com o nome X no sítio Y tem uma cédula com seis dígitos e de informar qual é a cédula que eles a SPMS coloque essa informação na base via base de dados de sinos de forma correta e portanto isso permite depois que não existam estes cruzamentos de informação errados entre profissionais de enfermagem a nível nacional mais questões bom estejam à vontade para interagir sempre connosco sempre que precisem por e-mail o stm arroba acess minitrasaude.pt eu Gonçalo ou Isa Nunes daremos sempre resposta mais rapidamente que nos for possível habitualmente no próprio dia raramente no dia seguinte e muito mais raramente com mais do que 24 horas de distância mas estamos cá estamos cá para o que para o que for necessário disponham sempre está bem? Bom trabalho a todos tchau